Quero que vocês percebam que para produzir hoje no Brasil é utilizado muito pernicida, como muitos falam, muito veneno, muito agrotóxico. E isso deixa o Brasil no ranking, na posição de número 1, ou seja, é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Então, é um dado muito exorbitante que eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. De acordo com a Anvisa, que também é um órgão oficial, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela afirma que a cada dois terços dos alimentos consumidos diariamente pelo brasileiro estão contaminados por agrotóxico. Não é fácil. Eu sei que agora esses dados podem estar trazendo para você uma certa preocupação, mas quero dizer um pouco mais para vocês. Toda causa existe um efeito. E que causas são essas? Que efeitos são esses? Então, hoje no Brasil, é comum que muitos produtores, seja agricultor familiar, seja produtores mesmo de grãos, eles utilizam. Chegaram a uma conclusão que para se alavancar a produção, é necessário utilizar pesticida agrotóxico. Só que não é muito por aí. Existem outras alternativas de produção, principalmente para você que pode desenvolver na sua própria casa. Tudo bem? Bom, como toda causa existe também um efeito, e qual o efeito que eu posso estar mencionando nesse momento para você? De acordo com dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, no ano de 2018, os brasileiros foram acometidos, podemos dizer, por mais de 224 mil mortes causadas por câncer. E as pesquisas também provam que essa mortalidade por câncer tem uma relação direta e indireta com o uso de agrotóxico. Como assim? Pesquisas comprovam também que até mais de 25% dessas pessoas que morreram com câncer tem uma relação direta e indireta com o agrotóxico. O que é essa relação direta? É aquela pessoa que manipula, que trabalha no transporte, que trabalha na armazenagem, até mesmo aquele produtor que manipula e aplica nas plantações. E o uso indireto é o caso de pessoas que vão inocentemente ao supermercado, a feia, compram ali hortaliças, como por exemplo, levam para suas casas e ali elas terminam ingerindo pesticidas sem querer, né? Então essa é uma forma indireta. Agora, por que eu trabalho e eu aponto para você esses dados em relação a câncer de acordo com o Instituto Nacional do Câncer? Porque já existe resultado de pesquisa para isso, existe essa comprovação e poucas pessoas sabem disso. E é claro que também os agrotóxicos não desencadeiam só esse problema de câncer, existem outros problemas também em relação a isso, como por exemplo, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, o próprio Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, eles relatam outros problemas inerentes, que é também ligado ao uso indiscriminante, indiscriminado, melhor dizendo, do agrotóxico, alimentação, como por exemplo, problemas neurológicos, motores, mentais, distúrbio no comportamento, infertilidade, isso é muito sério, problemas de aborto, problemas hormonais, problemas ligados também à questão do mal de Parkinson e outras também complicações. Então, eu trato para você, e bato na tecla do câncer, pelo fato de nós termos resultados, inclusive são resultados publicados em revistas científicas que falam sobre isso. Agora eu quero dizer também uma coisa para você, dependendo da região, do estado, dependendo da cidade e da região onde encontra-se, digamos assim, o uso mais intenso dos agrotóxicos, a complicação maior ainda das pessoas contraírem doenças, principalmente essas que desencandeiam o câncer. Agora, como resolvermos esse problema? Como uma alternativa ligada à produção, eu coloco para você, nesse momento, a produção de hortaliças orgânicas. Quero dizer para você que é uma coisa muito simples, é uma coisa fácil, você pode estar reciclando, muitas das vezes, utensílios de dentro da sua casa, você pode produzir hortaliças de forma orgânica na sua casa, mesmo em pequenos espaços. E vocês podem conferir isso sem problema nenhum, principalmente indo até o nosso canal, a nossa página de interação do Facebook, que está partindo do princípio, reciclando alguma coisa, algum objeto que não está mais no seu uso, na sua casa, você pode utilizar na varanda, pode utilizar naquela parede, ou até mesmo em um espaço na sua área de serviço, ali pequeno. Então, é possível, você pode construir a sua hortinha em vasos, ou até mesmo em canos suspensos, que você vai estar se alimentando de um produto saudável, um produto seguro, e vai fazer muito bem para o seu organismo. Quero dizer para você, que muitas das vezes, você sonha em brincar com seu filho, ou até mesmo com seu neto, voltar a praticar esporte que você fazia antes, que agora você não faz, está impossibilitado por alguma dor, como, por exemplo, aquelas ocasionadas pela osteoporose, ou outras doenças autoimune, como questão de pressão alta, pressão baixa, problemas com colesterol, problemas também com diabetes, quero dizer para você, que você pode estar tendo uma saúde melhor, apenas mudando o seu hábito alimentar, aonde você pode estar consumindo diariamente uma hortaliça limpa, claro, primeiro sem agrotóxico, e as hortaliças, elas são fontes ricas de vitaminas e sais minerais, irá fornecer ao seu organismo mais imunidade, mais proteção contra as doenças que estão por vir. Tudo bem? Então, quero dizer para você, que é simples você cultivar na sua casa hortaliças orgânicas, você está ajudando o meio ambiente, você está cuidando melhor do seu ambiente, cuidando melhor da sua saúde, e ir vivendo melhor e economizando muito mais dinheiro, principalmente com tratamento de saúde. Então, produzir hortaliças orgânicas em casa vai muito mais além do que ter simplesmente um produto limpo, livre de agrotóxico. Produzir hortaliças em casa é ter uma fonte de saúde. Tudo bem? Se mantenha comigo, se mantenha ligado, você pode conferir outras informações pertinentes ao sistema de produção orgânico, você pode ir até o meu canal no YouTube, pode digitar lá, Joabes Santos, mentor da Horta Orgânica, ou pode visitar também a minha página no Facebook, e assim, eu quero receber de você também alguns comentários, você pode estar pedindo para ser feito algum videoaula, e a gente vai estar assessorando. O meu objetivo é divulgar qualidade de saúde e qualidade de vida através das hortaliças orgânicas, para que todos nós possamos viver melhor. Tudo bem? Continue conosco. E até o próximo.